Olá, está começando o Universo da Leitura. Este é um programa do curso de produção e historial da Universidade Federal de Santa Maria. Você gosta de ler um bom livro? Se diverte imaginando os personagens, os lugares e as cenas descritas na história que está lendo? O responsável por fazer você imaginar essas histórias é o autor. Os autores podem ser muito diferentes. Alguns são renomados e têm suas publicações em grandes editoras. Já os autores independentes, eles pagam e vendem seus próprios livros. Mas, através das mídias sociais, eles têm a possibilidade de publicar os seus textos de uma forma totalmente acessível. Os autores são a peça principal na literatura. É graças a eles essa grande popularização dos livros e o constante crescimento do mercado editorial brasileiro. Com certeza, Rafaela. O autor é um artista que se expressa através do que escreve. Inclusive, no Brasil, temos diversos escritores que, mesmo depois de sua morte, continuam fazendo sucesso. É o caso de Machado de Assis, que com suas histórias ainda consegue cativar muitos leitores. Além de Machado de Assis, também temos Mário Quintana, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. E poetas como Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. Esses são apenas alguns nomes dos autores que escreveram grandes obras para a literatura brasileira. Mas escrever não é uma tarefa fácil e exige muito empenho e criatividade para conseguir colocar no papel as ideias que estão na imaginação. Muitos autores costumam dizer que 99% é transpiração e 1% inspiração. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil registrou um aumento no número de leitores e de novas publicações. Segundo a pesquisa, existem cerca de 88 milhões de leitores no Brasil, sendo que a metade dos atuais leitores afirmam ter lido mais do que ler no passado. O crescimento do volume de leitura explica as vendas dos livros. As editoras brasileiras registraram em 2012 um aumento de 7% nas vendas com relação a 2010. A diversidade marca esse panorama, com quase 500 editoras atuantes no Brasil. No mercado de nichos, as pequenas editoras publicam jovens escritores. Essas editoras têm um papel importante em lançar novos nomes e criar um público para as novas gerações de escritores. Esse aumento no número de leitores é impulsionado principalmente por novos autores, que cada vez mais estão escrevendo para públicos específicos. E com isso, eles estão fazendo sucesso entre os jovens leitores e ainda são tratados como estrelas da literatura. No próximo bloco, teremos a presença de um jovem escritor, Fábio Bruch, que com apenas 17 anos publicou seu primeiro livro. Hoje temos uma presença especial aqui no estúdio. Ele é jovem, fã da literatura fantástica, é estudante do curso de produção e historial e autor de livros. Com apenas 17 anos, publicou seu primeiro livro, Agora Eu Morro, pela editora Novo Século, no selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. E atualmente trabalha em um novo projeto, chamado Deuses e Feras. Fábio Bruch está buscando conhecimento e unificar as funções de autor e editor. Fábio, conta um pouquinho para a gente sobre o seu interesse pela literatura fantástica. Como a maior parte das pessoas da minha geração, eu comecei a ler com o Harry Potter. Então, como o Harry Potter se encaixa em uma das três principais vertentes da literatura fantástica, que é o terror, a ficção científica e a literatura fantástica em si, eu comecei a ler dentro desse tipo de literatura. Então, a partir disso que eu comecei a me interessar mais por esse tipo de texto. E comecei a ir mais adiante e até começar a escrever também nesse tipo de literatura. A sua inspiração, como você disse, veio do Harry Potter, né? E como foi, assim, essa experiência de começar a escrever uma história? Eu lembro que, não lembro se foi na orelha, mas em algum ponto do livro do Harry Potter ou em alguma entrevista da autora, eu lembro de ter lido que ela tinha escrito pela primeira vez, aos cinco anos de idade, um livro chamado Coelho. E eu pensei, bom, se ela pode, por que eu não posso? Então, eu comecei a escrever, foi uma coisa bem despretensiosa, assim. Eu sentei na frente do computador e comecei a digitar algumas palavras, dei uma página, dei duas páginas, depois disso, foi. E por que esse nome do título, Agora Eu Morro? É que o personagem principal é imortal. A ideia era juntar características de um futuro pós-apocalíptico com um personagem que fosse fantástico. Então, ele, apesar de ser uma pessoa normal, ele é imortal. Ele recebeu a imortalidade quando ele lutou numa guerra, dois mil anos atrás. E, a partir disso, ele foi vendo o mundo se deteriorando até chegar a um ponto em que tudo colapsou, né? O mundo entrou em declínio e a maior parte das pessoas desapareceu, menos ele. Então, tem ele e mais algumas outras pessoas. E quando a mulher dele aparenta que vai morrer, que é uma mulher normal, no caso, ele pensa, não, se ela vai embora, eu também quero ir. Então, por isso que é o título. E, claro, eu já tinha uma ideia de um outro título. Qual que era o outro título? O outro título era O Fim da Eternidade. E aí eu pensei, não, é um título enorme, é o máximo, né? Só que já existia. E aí eu pensei, ah, não, quem é que foi o vagabundo? E era ninguém mais, ninguém menos que Isaac Asimov, que é um dos grandes autores da ficção científica, né? E aí eu pensei, não, eu vou ler esse livro. E quando eu li o livro dele, é muito melhor. E daí eu tive que me contentar com Agora. Daí ficou com Agora e eu morro. Depois que você escreveu esse livro, quando tu realmente pensou, nossa, terminei de escrever meu livro e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou publicar? Como é que eu faço para as pessoas poderem ler o meu livro? Conta um pouquinho como é que foi esse processo depois que você terminou de escrever essa história. A maior parte das pessoas termina o livro e começa a procurar editoras, né? Então eu encontrei a Novo Século, que eu já tinha interesse há algum tempo, e eles têm um formulário para novos autores preencherem, preenchem o seu nome, o nome do livro, manda para eles e eles analisam, veem se eles vão publicar ou não. E no final das contas foi a minha primeira e única opção, porque eles aceitaram, então eu publiquei com eles. Se fosse hoje, e vai ser hoje, já que eu tenho outros projetos, eu procuraria mais. Sempre dá para procurar mais, não dá para se enfiar numa só opção, né? Claro. Você se escrevendo o seu segundo livro, com o título Deus e Feras. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente, ou ainda é um segredo? Não, não é segredo. O Deus e Feras é um livro que surgiu de uma ideia bem geral, na verdade, que foi se afunilando até chegar nesse original. Ele é uma história baseada, baseada não, inspirada pela NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que vem fazendo espionagem, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eles têm controlado diversas coisas. E Deus e Feras é uma história distópica, que é uma história que se opõe à utopia, ou seja, a utopia tudo é maravilhoso, na distopia tudo é horrível. Então, muitas vezes, é um governo controlador, ou alguma coisa assim. E na história, normalmente, o personagem principal, se é subversivo, ele vai contra esse governo, né? E nessa história, claro, que para escrever, eu li diversas distopias. Eu li tudo que apareceu na minha frente, que tinha que se chamar distopia, eu li. Então, eu percebi que nenhuma, nenhuma distopia falava sobre a internet. Todas as distopias falam sobre o futuro, e nenhuma falava sobre a internet. Então, eu pensei, o que essas pessoas têm na cabeça? Tipo, em algum ponto do futuro, a internet simplesmente desapareceu? E aí, eu decidi, não! Então, nessa história, o governo não existe. Existe internet. E as pessoas são tão fixadas na internet, que elas não conseguem se livrar daquilo. E a própria internet guia a vida delas, de uma maneira que é impossível escapar. Então, é uma distopia baseada em internet, e na espionagem do governo dos Estados Unidos. E como é que você encara esse desafio, que é o mercado editorial? Eu encaro de uma maneira, ao mesmo tempo, otimista e pessimista. Porque, na verdade, tudo é possível e tudo é impossível ao mesmo tempo. Porque depende muito da força e vontade do próprio autor ir atrás das coisas, fazer as coisas, viajar, ir nos eventos literários, conversar com o pessoal, chegar nos leitores e fazer, mostrar para eles o livro. Para mim, o Bach de Realidade foi na Bienal do Rio, no caso. Em 2011 eu fui. E eu sentei lá, na minha sessão de autógrafos, e eu assim, venham autores! E, no caso, venham leitores, né? E nenhum leitor veio. Então, enquanto estava todo mundo no estande, os outros autores estavam lá, com o livro deles oferecendo, eu estava sentadinho na mesa, esperando as coisas acontecerem. Não era assim. É bem complicado, na verdade. Porque se o novo autor não faz o que ele... Ele não vai atrás dessas coisas, ele não chega no leitor, não fala com o leitor, dificilmente ele vai conseguir ser lido, que é a intenção de qualquer autor. E você, por já ter escrito dois livros, e também ser acadêmico de produção editorial, tem os dois lados, tanto o de autor como o de editor. E como você encara a relação destes com o livro digital? Sendo que é uma forma bem mais fácil de acabar lendo o livro. Não tem também tanto esse problema de distribuição. Na verdade, eu acho que tanto o autor quanto o editor vai ter que se adaptar. Isso, na verdade, é certo. Com o livro digital, vieram novas tecnologias, vieram novas maneiras de se ler, novas maneiras de se criar conteúdo. Por exemplo, tem gente que escreve no Google. O Word do Google, que é na nuvem, o pessoal escreve lá, e os leitores vêm lá e vão dando pitaco enquanto está sendo escrito. Então, é uma maneira totalmente diferente de se escrever um livro. Porque a pessoa não vai escrever sozinha, ela vai escrever com todos os leitores dando pitaco e falando, não, não mata esse personagem. Já sabendo o que o público vai querer. É, com certeza. E também tem isso do novo autor. Para publicar num e-book, é totalmente diferente, é muito mais fácil publicar num e-book porque você não vai ter que, ah, o distribuidor vai levar lá para não sei aonde o meu livro para ser vendido. Não, bota lá na loja virtual, qualquer um de qualquer lugar do Brasil consegue olhar lá, comprar, sem nenhum tipo desses problemas que tem no livro físico. Então, realmente, esses dois lados e também o leitor vão ter que se adaptar a essas novas maneiras de ler, de consumir, de produzir livros. Bom, essa foi a nossa conversa com o escritor Fábio Bruch e no próximo bloco voltaremos com mais Universo da Leitura. E para saber mais como acontece a inserção dos novos autores no mercado editorial, a nossa repórter Paola Brum foi até a Academia Santa Mariense de Letras. Olá, eu sou Paola Brum e estou na Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastidi, na sede da Academia Santa Mariense de Letras, onde vou conversar com a escritora Lígia Milites da Costa, que ocupa a cadeira número 3 da Academia e é coordenadora da comissão editorial. Ela já foi professora universitária e é uma das fundadoras da Academia. Olá, Lígia. Conta para a gente um pouco do seu trabalho aqui na Academia. É um trabalho antigo, que começou quando a Academia ainda era a Associação Santa Mariense de Letras, em 1986. vê que já vão fazer 27 anos. Quando a Associação Santa Mariense de Letras fez 20 anos, nós, por sugestão do presidente da Academia Rio Grande de Letras, a transformamos em academia. Então, a Academia Santa Mariense de Letras já vai fazer agora, no dia 8 de novembro, próximo, sete anos, porque ela foi criada em 2006. e, então, nós temos, assim, uma série de diferenças nesses procedimentos. Mas, afinal, como é que eu entro aí? Então, em agosto de 1986, a professora Aristilda Réquia fez uma reunião na SUCV, na então SUCV. O prefeito, na ocasião, era o doutor José Aydar Farré, que deu o maior apoio, estava presente, e a professora Aristilda fez convites para a universidade, para as entidades culturais da cidade, enfim, as pessoas interessadas. E eu e a minha colega, chamada Maria Luísa Ritzel Remédios, fomos designadas pelo reitor da universidade para representarmos a UFSM nessa reunião. E, a partir daí, se consolidou a ideia de se fazer uma associação de letras em Santa Maria, e nós abraçamos, ficamos sócias fundadoras, também da Associação Santa Maria de Letras, e durante todo esse período de 20 anos, até 2006, a gente, no meu caso, ocupei a presidência, vice-presidência, a comissão editorial, meio definitivamente, publicamos mais de 20 obras, e antologias anuais, e na academia, também continuamos com esse mesmo trabalho. Já fui presidente por duas gestões, e atualmente estou no conselho fiscal, e presidente da comissão editorial também. Então, é uma tarefa, sim, que nos dá prazer e que a gente não para. E a academia, ela tem como objetivo legitimar os traços intelectuais e artísticos da cidade. Sem dúvida. E tu acha que a nossa cidade é um berço de novos autores? Eu acho que a gente tem vocação para as letras em Santa Maria, sabe? Porque o que tem de pessoas que escrevem e leem é expressivo. Então, nós temos muitos poetas, cronistas, contistas, e muitos com projeção, inclusive, além de Santa Maria, no Estado e até no país. E eu acho, assim, que realmente há um... aqui uma motivação, um fermento, uma tradição. João Dautifilho, naquele livro dele, de Memórias, bem atrás, em 1939, a primeira edição, ele chama Santa Maria de cidade dos estudantes. Então, nós temos uma tradição de educação que favoreceu muito a cultura. Porque a educação e a cultura andam juntas. então, nós temos agora, estamos em pleno século XXI, 2013, e nós temos, assim, uma progressiva produção de autores santamarienses. E de que forma a academia ajuda a fomentar esses novos autores? Nós temos realizado o concurso de literatura infantil Inês Sofia Vargas, que agora está na sua terceira edição. O texto vencedor já foi divulgado esse ano e, certamente, a academia vai continuar promovendo eventos que possibilitem aos novos escritores aparecerem, né? Nós já temos feito também concursos de arte declamatória onde as pessoas ligadas à poesia e às letras podem aparecer. Eles têm ganho prêmios aqui conosco. Já fizemos dois concursos de arte declamatória que foram, assim, um sucesso. O primeiro aconteceu na Unifra e o segundo aqui na biblioteca. E também fizemos curso de arte declamatória. Quer dizer, para quê? Para que a academia faz isso? Para desenvolver a literatura, né? Para fomentar essas pessoas que às vezes estão muito na obscuridade para elas aparecerem. E se tu apresenta um recital há muitas pessoas que vêm assistir e querem participar. Quer dizer, as pessoas têm prazer em ouvir e também falar a literatura. E atualmente está mais fácil ou mais difícil para os novos autores conseguirem divulgar o seu trabalho, assim, na tua opinião? Eu, na verdade, não sou muito prática nas redes sociais, mas tenho muitas informações de que hoje nas redes sociais está mais fácil de tu, como nova autora, publicar os teus trabalhos. Então, às vezes, as editoras acabam chamando um autor porque leem nas redes sociais trabalhos que as pessoas postam. então, acho que isso facilita um pouco. Mas, de qualquer maneira, para tu publicar desse jeito aqui, um papel, que é tão bom segurar um livro, né, e ler no papel, é um espetáculo. Então, isso aí eu acho que também ainda continua difícil, mas eu achei muito interessante uma revista essa veja bem atual, acho que de umas três semanas atrás, que ela faz uma reportagem e inclui a jornada de Passo Fundo, jornada de literatura que acontece de dois em dois anos em Passo Fundo. Então, eles fazem uma reportagem nessa revista mostrando, assim, o quanto é importante para o desenvolvimento da literatura esse tipo de evento. E aí, além de mostrar a jornada, como é que ela acontece, eles salientam, assim, a importância das festas literárias. Então, falo das flips que começou lá em Paraty e hoje há flips em várias outras cidades e com isso tu reúne as pessoas, tu motiva as pessoas a lerem, a escreverem, a ouvir os escritores e ficarem ligados nisso, nessa produção literária. Então, eu também acho importante hoje essa moda que está muito boa para fomentar a literatura que é a do Saraus. Os Saraus acontecem muito, tem aquele circuito elétrico em Porto Alegre, no Bar Ocidente, Luiz Augusto Fischer, que, por sinal, é o atual patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, ele lidera esse sarau lá, o circuito elétrico, é um espetáculo. Já assisti. O que eles fazem? Três, quatro pessoas, três são fixas, e um sempre é convidado, dedicam aquela à noite para um determinado autor, e aí lêem textos desse autor, testem algum comentário, a plateia não se manifesta, e pronto. E todo mundo fica assim, sedento de ouvir aquelas informações. Então, eu acho que os saraus devem ser estimulados. Nós mesmos, na academia, estamos pensando em fazer alguns encontros de leituras dramáticas, porque há muito tempo atrás a Associação Santa Mariense de Letras fez uma leitura dramática da única peça teatral que o Felipe de Oliveira, que é meu patrono na academia, escreveu, que é Terra Cheia de Graça, o santamariense Felipe de Oliveira. Então, nós estamos pensando agora também de fazer leituras dramáticas de sonetos, sonetos de Shakespeare, de Mário Quintana, de vários autores. Então, e divulgar que isso vai acontecer tal dia, para motivar as pessoas a estarem presentes. E quem escreve, de repente, também pode, numa ocasião dessas, já apresentar um texto, ver, né? Tem algum conselho que tu daria para quem está começando agora? Sim. Sabe que uma vez eu levei uma turma de alunos das letras? Estou fazendo esse parédice aí. Na semana de letras que nós fazíamos anualmente na Federal, criamos a Semana de Letras, a gente levava um grupo que era sorteado para fazer uma viagem no fim. Assistia um show em Porto Alegre e tal. Aí nós, o Mário Quintana estava vivo. Nós conseguimos que ele nos recebesse lá na sede do Correio do Povo, na Caldas Júnior, Porto Alegre. Aí, no final da entrevista, o conversor dele era muito irreverente e assim, à vontade, uma pessoa especial do Mário Quintana. Aí, eu disse, o senhor teria algum conselho para dar para os nossos acadêmicos do curso de letras? Aí ele disse, sim. O meu conselho é que eles nunca aceitem conselho de ninguém. Mário Quintana, mas assim, para falar dos novos, que tipo de aconselhamento, falando sério? Estou brincando porque, no fim, as pessoas que têm o seu melhor conselho, o seu caminho a seguir. mas a verdade é a seguinte, que quem gosta de escrever não desista. Acho assim, tu tem que procurar caminhos, manda para o jornal, os jornais publicam, publicam, inclusive eles pedem no rodapé da página, envia assim, poemas, tal, artigos, comentários, né? Então, acho que tem que tratar de aparecer na vitrine, sabe? As pessoas que gostam de escrever vão escrevendo porque é aquele negócio, tu escreve e põe na gaveta, é como se tu não tivesse escrito. Então, tu quer que alguém diga que leu. E para alguém ler o que tu escrevesse, tu tem que divulgar onde para começar a conversa. Vou publicar um livro, vou gastar horrores, também é complicado. Tem que tratar de publicar, sem dúvida, mas de preferência usa uns caminhos antes que comecem a mostrar que tu escreve, que tu é capaz. e trata de ler muito, porque se tu não lê muito, teu vocabulário vai ser muito pobre, o teu raciocínio fraco e a tua visão de mundo reduzida. Então, a leitura é que te abre para tu dizer provavelmente o que os outros não disseram ainda. E daí é que tu é interessante. Se tu consegue expor alguma coisa que as pessoas ainda não pensaram, que a tua linguagem que está abrindo para ti, que tu pode abrir para os outros, tu começa a ter nome. não vai ser só um corpo sem nome. Então, um dos canais é a arte, para tu estar em exposição, além da ciência, todos os outros níveis de conhecimento, mas a arte tem esse poder aí de envolver emocionalmente as pessoas que leem, no caso da literatura, e pronto, e ficar adepta e procurando coisas desse autor que foi interessante. bom, a nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigada, Lígia, por ter conversado com a gente, foi um prazer. Eu que agradeço. E agora, sentiu aquela inspiração para escrever e começar o seu livro? Não perca tempo, pegue um papel e deixe sua imaginação fluir, encontre uma boa editora e faça parte desse mundo. As grandes perguntas e as melhores respostas você encontra aqui no Universo da Leitura. E se você quer saber como publicar o seu livro, não perca o próximo programa. Até mais! O Universo da Leitura acabou aqui na TV Campus. Você tem acesso ao conteúdo extra no nosso canal no YouTube, www.youtube.com barra Universo da Leitura ou através do QR Code. O nosso conteúdo extra nesse mês é uma conversa com a Camila Nunes. Ela é integrante da Banco Literário e da Ela Editorial. Até o próximo programa!